Então essa perda de território pode estar relacionado a esse centro de controle hormonal que fazendo uma tomografia computadorizada, ele seria encontrado um relé nessa região ou nessa região do neocórtex que estaria relacionado ao centro de controle hormonal masculino e feminino. Nessa mesma região do centro hormonal masculino está então a artéria coronária, o centro de controle da artéria coronária. Estaria também o centro de controle do ritmo cardíaco, estaria o centro de controle relacionado ao orgasmo e do lado esquerdo os centros de controle relacionado a veia coronária, o centro de controle hormonal feminino, estrógeno, estaria o centro de controle do clitóris, estaria o centro de controle hormonal. Então nesse centro de controle todos esses órgãos que eu falei agora estão relacionados a conflitos de perda de território. Obrigado. 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 Obrigado.